Rapaziada, usando o cupom Tribuneira, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CS Gold Bank. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom Tribuneira e ganha esse dólar, pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Aí também, né, o Turtle. O Exit, que fez, né, mostrando aonde que é a saída, Exit, né, o nick dele é saída, e a setinha pra lá, que a saída então está à direita aí de quem tá olhando. E o J, né, que aí como a maioria dos AWPs a gente tem visto, se tem, não precisa nem ter o O, né, pra enfiar o scope da W, O J já, já colocou aqui, ó, a mira da W, legal, né, legal. Foram os 5 do MIBR. Agora chegamos com o da Imperial, F. Gaulen, né, o Fallen me mandou uma mensagem falando que ele esqueceu de mandar, velho. Mas ele falou, porra, o sonho continua, Galzão. Pois é, velho, então ficou o dele lá clássico mesmo, né. Duríssimo, F, F.